Pedro, vamos lá, as alterações. Vamos lá, as duas últimas alterações, o Palmeiras saindo muito vacionado pela torcida, Estevão, para entrar no futebol com a camisa 7, e também entrando o 35, Fabinho, no lugar do camisa 27, Richard Rios. Jader, foi o gol de todo o respeito e o carinho do torcedor, o Dudu que está vivendo uma fase de baixa, não vem sendo utilizado, e agora vai ter o que está saindo, que é o grande xodó da torcida hoje. Para puxar o contra-ataque, Dudu toca de letra, empurra Rafael Vega para ele, Dudu. Rony dispara, aí o Dudu prende a bola, uja toda a sua experiência. Palmeiras e Criciúma, lá vem o Palmeiras. Olha o Dudu, tapinha dele, que hoje está no Criciúma. Saiu o público já. Não foi o que ocorreu com o Dudu, e ele está a serviço do Palmeiras. E ataca, puxando a jogada aqui pela direita, Rony. Na perna aqui do Aníbal Moreno. Corre Moreno, Moreno dá um tapa aqui na direita para Dudu. Marcelo Hermes vai fechar o espaço, Dudu vem para cima dele, pedalou Marcelo Werner. Dois times em baixa, o Atlético parecia que brigaria pelas primeiras posições, mas vem despencando de rendimento. Olha mais para baixo do que para... Dudu, combatido pelo Alano. Domina e gira. Costuma se chamar... Né? O Everton vai chegar no terceiro jogo. E agora tem lençol do Dudu. E o torcedor enlouquece.